Boa noite! Bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a querer parar de beber. Sem brigas, sem discussões e sem deixar de cuidar de si. Meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra e o episódio de hoje é A Verdade sobre a Codependência. Então, no episódio de hoje eu vou falar sobre essa questão de codependência, que é um termo muito comumente usado para falar sobre pessoas que se relacionam com um alcoolista ou com um dependente químico. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, eu vou explicar um pouco sobre o que ele é, o que significa esse termo codependência, e vou fazer uma análise crítica sobre por que eu acredito que esse termo costuma atrapalhar mais do que ajudar ou ajudar insuficientemente. E também vou te explicar sobre a visão científica desses termos aí e sobre as coisas que podem estar te afastando de viver uma vida feliz ao lado de quem você ama, conquistando um ambiente de sobriedade e de um bom relacionamento na sua família. Certo? Primeiro eu vou te explicar uma coisa que é importante aqui, que eu preciso desse raciocínio para te explicar o resto. Eu vou te explicar sobre qual é hoje a visão mais atual, a visão mais cientificamente validada sobre o que é o alcoolismo, sobre como ele funciona. Certo? Porque é a partir daí que eu vou conseguir te explicar o problema da codependência. É o seguinte, o alcoolismo é um problema no cérebro. Certo? Tem vários fatores que levam ao problema no cérebro. Em que a pessoa, em que região do cérebro? No sistema de recompensas cerebral. Certo? Esse sistema de recompensas cerebral é uma área do cérebro um pouco mais inferior. E ele responde aos incentivos. É o sistema de recompensa cerebral que mantém nós vivos, que diz para nós que um comportamento é correto e ele deve ser repetido, ou algum comportamento que não é interessante e nós devemos modificar esse comportamento. Quando a pessoa começa a ingerir álcool de forma abusiva, e se ela tiver, enfim, fatores genéticos que possam contribuir, se o ambiente dela favorecer que isso aconteça, ela pode desenvolver o alcoolismo e continuar bebendo mesmo que vá ter prejuízo por isso. Por quê? Porque o sistema de recompensa cerebral dessa pessoa vai estar desregulado. Certo? Porque o álcool serve como um incentivo químico, que faz a pessoa sentir prazer ou ter algum benefício, um incentivo. O que pode ser um incentivo? Ou sentir um prazer ou aliviar alguma dor, algum sofrimento, algum desconforto. Então, esse é o alcoolismo. Resumidamente, aqui, esse é o alcoolismo. Esse problema no sistema de recompensa cerebral, que faz com que a pessoa siga bebendo, e aquilo mesmo que não faça tanto benefício pra ela assim, mas ela segue agindo porque o álcool torna aquilo mais incentivado, através desse sistema de recompensa cerebral, que não é tão racional assim. Ele responde às consequências daquele comportamento. A pessoa toma um comportamento, aquele comportamento trouxe um incentivo desse que eu estou te explicando, esse comportamento tende a repetir. Vou dar uma metáfora pra ficar mais fácil, tá? Imagina o seguinte, dentro de cada alcoolista, e dentro de cada um de nós, mais o alcoolista porque eu vou explicar agora, existem dois lobos. Existe o lobo da sobriedade, e existe o lobo do alcoolismo. Qual dos lobos vai crescer mais? Aquele lobo que for mais alimentado. Por mais que o alcoolismo é algo que... O álcool, ele traz um incentivo químico, a química cerebral pode ser modificada através de comportamentos ou de relacionamentos do meio social que a pessoa vive. Então, se você, por exemplo, quiser disparar substâncias químicas no seu cérebro, por exemplo, se você quiser sentir prazer ou euforia, enfim, você pode tomar alguma atitude, não necessariamente você precisa usar uma droga pra você disparar essas substâncias químicas. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito boa, o seu cérebro dispara neurotransmissores ou substâncias que o seu centro do prazer do cérebro, o seu sistema de recompensa cerebral, vai reconhecer aquilo como positivo. O álcool faz esse sistema ser acionado sem esforço nenhum. Só que esse sistema, ele pode ser influenciado de acordo com os comportamentos, os relacionamentos, os acontecimentos. Certo? Por que eu estou explicando isso agora se o tema é codependência? Porque tem tudo a ver e eu vou te explicar como. O comportamento de beber, ele continua ocorrendo porque, mesmo num nível emocional, num nível do sistema de recompensas, a pessoa segue tendo mais incentivos para beber do que incentivos para ficar sóbrio. Quer dizer o quê? O lobo do alcoolismo está sendo, de alguma forma, ele está ganhando do lobo da sobriedade. Por isso que a pessoa segue querendo beber. Entende? Porque quando o lobo do alcoolismo é menos alimentado e o lobo da sobriedade é mais alimentado, essa pessoa vai passar a querer parar de beber. Certo? Esse conceito é fundamental para eu explicar agora a codependência. Porque o que eu estou explicando aqui vem de pesquisas mais recentes. Nós não tínhamos, há 30 anos atrás, exames de imagem cerebral. A gente não tinha o conhecimento mais profundo do cérebro e como ele era influenciado pelo álcool, no alcoolismo. Então, lá atrás, muitos anos atrás, lá em 1970 ou antes ainda, as pessoas olhavam para os comportamentos e tentavam entender e tentavam explicar. E é aí que nasceu esse termo codependência. É aí que nasceram essas vertentes de pensamento que eu vou explicar agora. Tá, Vitor, mas o que é codependência? Tá certo, vou te explicar agora. É um termo leigo que não é cientificamente validado que explica o quê? Ele serve para explicar padrões de comportamento observados em pessoas que convivem com alguém que é tido como problemático, como, por exemplo, o alcoolista. A palavra codependência surgiu perto lá da década de 70. Década de 70. Para designar familiares que se relacionavam com dependentes químicos. Na época era mais comum ainda a gente falar de alcoolistas mesmo. E acreditavam que, olha, o alcoolista é dependente de álcool. Olha, o alcoolista segue bebendo, ele é dependente de álcool. Essa é a doença dele. E o familiar que segue ali com ele, que segue, continua se relacionando com ele, que continua vivendo esse relacionamento com uma pessoa dependente de álcool, ela é um codependente. Ela é viciada, então, no alcoolista. Ela é viciada nessa posição de ficar sofrendo com o alcoolista. Percebe? É como se fosse assim, os para-alcoólicos ou co-alcoólicos é uma pessoa que não bebe, mas ela é dependente do alcoolista. Era isso que eles chamavam. E desde lá, inúmeras definições diferentes. Eu não quero trazer todas as definições aqui, até porque eu estou combatendo, o meu argumento é contra a codependência, eu vou te explicar porquê. Olha, mas em 1989, alguns especialistas se reuniram e disseram o seguinte, olha, codependência, na verdade, é um padrão doloroso de dependência ao comportamento compulsivo e à aprovação dos outros para sentir segurança, valor próprio e identidade. Certo? Então, assim, é um padrão, olha, eu estou viciada no comportamento compulsivo dessa pessoa para eu poder sentir que eu tenho identidade, valor próprio. Uma pessoa que, como se quisesse, é uma pessoa que gosta de alguma forma, ela é viciada de alguma forma nesse padrão de ficar se relacionando com alguém que se comporta mal. Por exemplo, através do... E daí diziam o seguinte, que o codependente ele atrapalhava e sabotava o alcoolista porque ele era viciado nessa dinâmica perversa, nessa dinâmica doentia. É viciado na dinâmica doentia, viciado no drama do alcoolismo. Aí a definição é um pouco mais clara, e a última que eu vou falar para vocês é a seguinte, tem um livro muito comum, fala, a Melody Bates, que tem um livro, Codependência Nunca Mais, ela define um pouco mais simples, ela coloca o seguinte, que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa pessoa. Certo? Uma pessoa que está, olha, eu estou deixando o comportamento de outra pessoa me afetar, mas aí vem cá, olha a minha crítica a isso. Eu não concordo com essa definição e eu vou te explicar várias vezes o porquê ao longo desse vídeo. Porque é o seguinte, como é que você que ama alguém, seu pai, seu irmão, seu filho, você não vai se deixar afetar, afetar, pelo comportamento dessa pessoa que você está vendo se autodestruir, que você está vendo que ela está perdendo o controle do consumo de álcool dela? Como é que você vai ficar sem sentir nada, sem se afetar por esse comportamento? E outra, e mais uma coisa, como é que você não vai tentar fazer algo para corrigir esse comportamento para poder trazer de novo a saúde, a sobriedade, a tranquilidade, a parceria de novo para a sua casa? Como é que isso não vai ser uma questão que vai te preocupar? você amando essa pessoa, você querendo o bem dessa pessoa? Então, essa é a primeira crítica que eu faço para essa definição de codependência, porque sugere sugere de alguma forma que você não deveria se deixar afetar pelo comportamento, que você não deveria se deixar afetar pelo sofrimento, por estar vivenciando junto com uma pessoa que é alcoolista, que você está vendo que ela está passando por problemas, inclusive, por mais que o comportamento dessa pessoa seja muito desagradável, você está vendo a pessoa se dar mal, você está vendo que as coisas estão ficando muito ruins e daí você não vai se afetar por isso? Começa por aí. Então, é o seguinte, e mais que isso, ela diz o seguinte, que essa definição parte do pressuposto de que você ou qualquer outra pessoa não é capaz de influenciar o comportamento de ninguém. Essa definição, ela parte do raciocínio de que não adianta você tentar ajudar uma pessoa a fazer nada, que o melhor que você pode fazer é se desligar emocionalmente dessa pessoa, fazer o que? Deixar ele viver, cuidar da sua vida e deixar ele cuidar da dele e você vendo que o alcoolista não está conseguindo cuidar da vida dele, você vendo que ele está indo se dar mal, que você já sabe, já tem uma boa noção de que ele vai para um caminho ruim se deixar do jeito que estiver, se não fizer nada a respeito. E daí você fica olhando para isso tentando ser feliz enquanto você enxerga isso acontecendo. Aí é o seguinte, você vai deixar então, você vai ver que isso está acontecendo na sua casa e você por amar essa pessoa, por gostar dessa pessoa, por querer ver o bem dessa pessoa, você vai ficar deixando só ela, sabendo que ela não está bem, deixando só ela lidar com esse problema. e cada investida, se você se afetar com isso, espera aí, isso é sintoma, espera aí, isso é um problema, você precisa assumir a sua codependência, você precisa cuidar de si e tentar viver em paz enquanto você reza para não acontecer uma tragédia na vida dessa pessoa que você ama e consequentemente na sua família. Ou você reza para acontecer uma tragédia porque talvez você passe a acreditar que é só assim, que essa é a única maneira de essa pessoa mudar. isso não é verdade, isso não é verdade. Porque ela sugere que você não faça nada, que você, de alguma forma, feche os olhos para o alcoolismo do seu familiar e a partir disso que você vai tentar, a partir disso que você vai tentar e a partir disso que você vai tentar de fechar os olhos para o alcoolismo do seu familiar que você vai tentar ser feliz, ficar tranquila, não se afetar pelo que está acontecendo na sua casa. Muita gente gosta ou se sente bem com esse termo porque de alguma forma ele não culpabiliza o familiar. olha, você não tem que resolver o problema dele, você não é obrigado a resolver o problema dele. Ok, você não é obrigado a resolver o problema dele, mas ao mesmo tempo ele nega, essa mentalidade nega a influência que o próprio comportamento seu tem no alcoolista que você ama. Não é mesmo? E como é que você não vai se afetar? Como é que você não vai se afetar vendo que o alcoolista que você ama está se autodestruindo e que a orientação que você recebe é que você não pode fazer nada a respeito? Como é que não vai se afetar? Amando essa pessoa, tendo interesse em ter uma vida boa com essa pessoa, se preocupando com a saúde dessa pessoa. Aí nessa mentalidade o alcoolista vira uma batata quente. Uma batata quente. Como assim, a batata está quente você tem que soltar a batata porque senão você vai se queimar. Que é doença você tentar buscar mudar o comportamento do alcoolista mesmo ele estando doente. E que a única coisa que você pode fazer é cuidar de si, tentar ignorar o sofrimento que você vê ele passando, buscar um grupo de ajuda ou a multa para tentar conversar com outras pessoas e aprender a se desligar emocionalmente até que o seu ente querido atinja o fundo do poço. Essa é uma visão muito velha inclusive. Qual que é o problema dessa lógica? Existem pesquisas, hoje em dia a gente não serve, a gente não faz mais as coisas por achismo. ah, eu acho que isso é interessante, ah, funcionou para dois, três, funcionou para tantas pessoas e isso parece legal. Não, as pessoas pegam e fazem estudos muito sérios para ver, olha, o que funciona para um alcoolista querer parar de beber? O que funciona de verdade? E daí foram ver esses grupos, essa mentalidade da codependência, esses grupos de ajuda mútua são capazes de fazer um a cada dez alcoolistas pararem de beber quando o familiar vai nesses grupos. Nove a cada dez continuam mal e o familiar fica tentando se sentir melhor enquanto espera acontecer um milagre ou uma tragédia. Por quê? Eu não estou aqui criticando toda a totalidade desses grupos, eles podem ser um apoio para você familiar de alcoolista, eles podem ser um apoio, esses grupos de amor exigente, de Aranon, podem ser apoios para você, só que é importante você ter na sua cabeça inteligência de entender até que ponto aquilo pode ser útil para a sua vida porque ensinar as pessoas de que a única saída é essa é insuficiente e eu vou te explicar o que mais dá para fazer e o porquê é insuficiente porque nesses grupos eles ensinam você uma coisa que é importante que é cuidar de si é importante você não pode se esquecer na jornada, tá certo? É um bom começo mas não é um bom final é um bom começo porque cuidar de si te permite fazer mais coisas que são funcionais, que são construtivas agora a segunda coisa que é ensinada é o seguinte que você deve deixar o familiar seu ter consequências negativas do comportamento dele isso pode ser interessante se isso for dentro de uma estratégia só que não é o caso não é isso que é ensinado é ensinado que é isso que é a sua estratégia total que é desligar da pessoa tentar não se afetar pelo que acontece com ela e deixar ela quebrar a cara com o comportamento dela basicamente é isso deixar essa pessoa quebrar a cara e você sabe que você está vivendo com um alcoolista você sabe que quebrar a cara para ele pode ser uma coisa muito grave e é normal você não querer que isso aconteça e se essa for a única estratégia inclusive acaba não sendo interessante porque lembra no começo que eu te ensinei do lobo do alcoolista e do lobo da sobriedade do sistema de recompensa cerebral você deixar o alcoolista sofrer consequências naturais negativas do hábito de beber você deixar ele quebrar a cara em alguma medida em alguma medida é interessante porque a gente deixa de alimentar o lobo do alcoolismo só que de alguma forma a gente não alimenta o lobo da sobriedade a gente passa só a ter um apoio social negativo negativo a gente deixa de facilitar a vida dele com o álcool é um bom começo mas certamente é isso que é responsável por nove a cada dez não buscarem tratamento que o alcoolista é acostumado a sofrer é acostumado a quebrar a cara dor para o alcoolista nem sempre vai fazer mudança a gente precisa de um misto de técnicas um misto de incentivos daí é o seguinte qual o outro problema que eu vejo da codependência é que ela ela pega uma dinâmica interpessoal ela pega uma dinâmica de relacionamento que é esperada que é natural que é saudável você se preocupar com alguém que você ama e ela chama de doença chama de doença ela pega comportamentos inclusive já tem várias pesquisas que criticam isso nesse sentido que ela de alguma forma contribui para um preconceito em relação a mulheres colocando que mulheres são mais codependentes que homens então é um comportamento mais feminino que está associado a um instinto maternal e começa a criar uma ideia de doença que faz o que? cria mais afastamento nos familiares incentiva a desconexão entre os familiares e cria uma fobia de ajudar porque você é ensinado que você não é não pode mudar ninguém que cada um tem que viver por si que cada um para o seu lado que cada um que se resolva que você não pode contribuir para ninguém cada um tem que cuidar da sua vida e daí cria uma fobia de ajudar porque olha já que a minha doença é a codependência eu não tenho que ficar ajudando essa pessoa em nada eu tenho que deixar essa pessoa se afastar e outra coisa cria também um estigma um preconceito na sociedade aí você que é familiar do alcoolista você nem fez nada de repente você ganha um carimbo na testa codependente aí você tem que assumir você tem que engolir esse comprimido amargo porque estão te dando uma codependente como que você está vivendo com um alcoolista como é que você está casado ainda com seu marido como é que está casado você está codependente por que você não cura sua codependência fica uma coisa confusa em relação o que é amor saudável e o que é doença e o ser humano é muito mais complexo que isso é muito mais complexo que isso o ser humano essa decisão sua de querer ajudar o alcoolista ou não ela é uma decisão válida ela é uma decisão válida você precisa a gente precisa respeitar também a decisão de alguém que quer ajudar e não e não simplesmente dizer olha só você tem que parar de fazer as coisas para ele facilitar a vida dele com o álcool isso é um começo é um pedaço e assim ó daí o Vitor então tá mas eu sempre me achei codependente eu já tinha assumido esse diagnóstico de codependência o que mais que é problema nisso Vitor é que por que isso não é validado cientificamente por que isso não é um diagnóstico médico por que você nunca vai ver um documento escrito que olha fulano tem diagnóstico de codependência por que ele não existe esse diagnóstico na comunidade científica porque existem doenças classificadas para as quais existem tratamentos adequados que podem ser os comportamentos que estão causando esses sintomas que chamam de codependência uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade que tem uma depressão que tem um transtorno do estresse pós-traumático ou que tem transtorno de personalidade dependente pode ser classificado errado como codependente e um profissional sério que está atualizado com a ciência não vai te dar esse diagnóstico ele vai te entender qual é o seu problema e certamente o seu problema não é necessariamente a sua preocupação com o familiar seu que está se autodestruindo percebe? são padrões de comportamento que teriam a ver com você e é importante você se cuidar mas assim a ideia de codependência ela tem muito mais na minha concepção e o que eu leio também de estudos que saem estudos mostrando assim olha porque um grande desafio no alcoolismo até hoje é que as pessoas não aceitam tratamento então existe muita pesquisa sobre o que faz uma pessoa não aceitar tratamento nem familiar nem alcoolista as pessoas não buscam ajuda sofrendo tendo prejuízo não buscam ajuda e o que causa elas não buscarem ajuda? aí estudaram lá será que é falta de dinheiro? será que é falta de acesso ao tratamento? não o principal fator que faz uma pessoa não buscar ajuda não receber auxílio não ir atrás de informações que possam resolver o seu problema por conta de estigma estigma preconceito aquela ideia de que se você for atrás de um tratamento se você for atrás de buscar ajuda porque o seu filho ou seu pai ou seu irmão ou seu esposo bebe demais muita gente fica preocupada com essa coisa olha vou ser rotulado como codependente vão fazer eu querer assumir vão fazer eu assumir que eu sou codependente o que o pessoal da escola vai pensar de mim do meu filho o que o pessoal do trabalho vai pensar do meu marido se eu admitir uma coisa dessa se eu mostrar para a sociedade que cria uma ideia nociva de que olha de que o alcoolista não merece ninguém para ajudar ele de que o alcoolista deveria ser isolado da sociedade e o que o isolamento faz com o alcoolista com qualquer pessoa do mundo o que o isolamento faz com o ser humano que é um ser social cria mais drama cria mais tragédia cria mais sofrimento cria mais doença cria mais alcoolismo cria mais sofrimento o que a ciência fala então Victor o que a ciência fala disso que é normal ser prestativo sabia quando alguém que você ama está sendo autodestrutivo é normal você ser prestativo é normal você querer proteger a pessoa de ter uma tragédia na vida dela é normal você ficar ansioso e desconfiado das pessoas quando as pessoas ao seu redor simplesmente buscam mais te rotular de codependente do que entender o que você está passando do que te ensinar como é que faz para resolver esse problema não são comportamentos doentes muitas vezes o comportamento codependente escuta só o que eu vou dizer agora muitas vezes o comportamento codependente que é o que? aquilo de você tentar ajudar aquilo de você não deixar o alcoolista ter prejuízo nenhum por conta de bebê aquilo de você atrapalhar a recuperação do alcoolista é causado pela falta de informação de qualidade sobre o que funciona poxa eu estou com um problemão na minha casa sei lá com a pinta entupida na minha casa e eu não sei como resolver eu vou tentar botar alguma coisa para resolver eu vou tentar colocar sei lá coca-cola e se coca-cola estragar o cano poxa eu precisava fazer alguma coisa entende? se você não recebe você não tem ferramenta se você não tem não sabe o que fazer e você está sofrendo com aquele problema a tendência é você tentar fazer alguma coisa que está no seu alcance dificilmente alguém que se importa com o alcoolista vai ficar completamente satisfeito com uma explicação assim de que olha não tem o que fazer lamentável isso porque não é nem verdade né assim daí o que acontece porque hoje aí fala assim ah Vitor mas a pessoa que vive com o alcoolista ela tem que cuidar de si não tem que ficar tentando cuidar do alcoolista mas olha só pensa bem reflete aqui comigo para um pouco e reflete presta atenção agora como é que é a sua vida como é que você se sente vivendo hoje com o alcoolismo dessa pessoa que você ama para um pouquinho e reflete comigo aqui como é que você se sente vivendo com o alcoolismo dessa pessoa que você ama como é que isso impacta a sua vida e a vida da sua família sem procurar culpados aqui sem procurar e dizer olha esse é culpado se ele não fizesse isso calma para um pouco e olha reflete um pouquinho aqui comigo respira e reflete como é que é hoje a sua vida por conta do alcoolismo dessa pessoa que você ama onde é que dói em você o que que passa na sua cabeça o que que te dá medo do que possa acontecer como é que isso impacta nos seus filhos na educação deles no exemplo que eles recebem como é que seria você ver essa pessoa que você ama se perder por conta de uma doença tratável como é que é esse sentimento terrível não é se você ama essa pessoa é terrível se você sabe a dor que é ver viver sabendo que o seu familiar está se afundando cada vez mais no álcool como é que você não vai se abalar convivendo com o alcoolismo de alguém que você ama sem que você tenha um plano que possa fazer esse problema ser resolvido de alguma forma sem que você compreenda e desenvolva habilidades para se tornar capaz de superar esse problema porque o alcoolismo ele tende a ser progressivo essa é uma das características dele a pessoa demora a reconhecer que tem um problema e existem formas de acelerar esse período de demora para reconhecer que tem um problema existem várias maneiras cientificamente comprovadas de acelerar esse processo de recuperação isso não é falha de caráter do alcoolista demorar para perceber isso é fruto do sistema de recompensa cerebral que está sendo mais forte do que a lógica é por isso que não adianta você argumentar com o alcoolista por isso que eu explico isso não adianta você ficar argumentando de qualquer jeito com o alcoolista sobre os males do álcool porque quando você argumenta você está falando com o córtex que é uma área do cérebro mais para cima o problema do alcoolismo está mais para baixo está no sistema de recompensa cerebral você tem que aprender a falar com esse sistema com essa área do cérebro ela não é mística ela não é meramente aleatória ela tem muita muito inclusive ela é muito previsível é muito previsível é mapeável porque que o alcoolista segue querendo beber é mapeável é muito mais fácil às vezes talvez hoje para você está mais difícil por você não reconhecer ainda o que que incentiva e o que que desincentiva como é que alimenta o lobo da sobriedade do alcoolismo mas se hoje quem você ama não quer parar de beber é porque o lobo do alcoolismo simplesmente está mais alimentado que o lobo da sobriedade e tem muita coisa que você pode fazer para alimentar o lobo da sobriedade sem alimentar o lobo do alcoolismo a lógica da codependência diz só para você deixar o lobo do alcoolismo passar fome e o lobo da sobriedade? o lobo da sobriedade é quem você ama porque tem duas coisas acontecendo tem essa pessoa que você ama tem o comportamento dela a pessoa que você ama é quem precisa de você de repente ou é quem você precisa lidar para poder ter uma vida melhor para você e para sua família o alcoolismo precisa ser a gente precisa ter essa estratégia para poder acertar aonde colocar o investimento simplesmente se desligar emocionalmente certamente pode até eventualmente te aliviar por negar esse poder que você tem e daí por negar olha se eu não tenho o que fazer eu posso ficar tranquila só que é um raciocínio errôneo errôneo existe o que você possa fazer você só precisa aprender como se relacionar tendo em vista esse sistema de recompensa cerebral tudo que você faz na relação com as outras pessoas influencia algo e as pessoas com as quais você convive também te influenciam nunca viu isso? passa muito tempo com uma pessoa que tem uma energia muito baixa que só reclama como é que você vai ficando? aquilo vai pegando eu passo mais tempo ouvindo uma pessoa que é mais para cima que tem a cabeça mais otimista que é uma pessoa mais positiva mais proativa a gente vai pegando um pouco das pessoas que a gente convive as tendências de comportamento e nós podemos ser luz ou trevas na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos e a gente precisa de fato assumir responsabilidade pelos problemas que acontecem nas nossas vidas e sobre o impacto que nós temos nos outros porque a gente só ficar reclamando que o outro não faz o que o outro deixou de fazer é esse tipo de mentalidade eu preciso me proteger do outro e me desligar do que tudo que ele fizer você vai estar se desligando da sua necessidade também da sua necessidade de ver essa pessoa que você ama bem e como é que isso vai trazer alívio é difícil alguém que quer ajudar sentir alívio sonhando com isso sem ter nem um norte para o que fazer nisso e agora é o seguinte se você não conseguiu fazer o alcoolista que você ama parar de beber até hoje não é porque é impossível não é porque ele não te escuta não é porque você é impotente perante o comportamento dele é porque você ainda não sabe como fazer e eu não estou dizendo aqui que você é obrigado ah, o Vitor está falando agora que eu tenho que aguentar tudo e que eu sou obrigado a resolver o problema dele não não estou dizendo isso por favor não me entenda mal eu falo muito de autorresponsabilidade aqui autorresponsabilidade inclusive pela decisão de não ajudar estou falando aqui da sua dor aonde dói em você por ver essa pessoa que você ama se autodestruindo a dor da sua família e o sonho que você tem de ver sua família vivendo em harmonia de ver sua família vivendo com sobriedade tendo bons exemplos dos filhos tudo aquilo que a sobriedade pode trazer para sua família que talvez há muito tempo você não vivencie é disso que eu estou falando e isso é para você isso é para você você tem o direito também de decidir não ajudar ah Vitor eu acho eu acho que essa pessoa que bebe demais eu não vejo um futuro com ela bebendo ou sobra eu não vejo um futuro com ela então para para de pelo menos não atrapalha ela vai viver sua vida agora estou falando aqui para você que está sentindo dor você que quer que tem um sonho com essa pessoa que você ama você não causou o problema do alcoolismo dela você não causou mas você pode ser parte da solução basta você querer basta você querer ah o alcoolista não quer ele não quer ajuda Vitor olha de novo o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade se ele não quer ajuda é porque ele está tendo incentivos mais para beber do que para não beber e a gente jogar com esse sistema de recompensa a gente vai trazendo as mudanças que nós precisamos inclusive na colaboração dele e olha eu vou falar para vocês essa é a parte mais difícil é isso que faz e é para isso que eu falo no meu conteúdo aqui raramente você vai viver aqui dizendo sobre estratégias para parar de ter vontade de beber né dificilmente você vai ver um vídeo meu falando sobre isso posso até fazer eventualmente mas porque isso é menos importante porque quando você tem uma vontade dentro de você ou o alcoolista tem uma vontade dentro dele que é tão grande nada para ele e nada para você quando a gente tem um ímpeto uma vontade um desejo uma motivação muito grande olha eu não quero nunca mais chega nunca mais eu quero viver com esse problema de alcoolismo na minha casa então eu vou passar a partir de agora a fazer tudo que eu puder eu vou aprender eu vou me dedicar e nada vai te parar e transmitir e isso vai trazer também isso para o alcoolista se você agir da maneira certa você vai trazendo isso para o alcoolista e ele vai também fazer o que for necessário então o resto é muito mais simples culpar os outros daí eu falo assim ah Vitor mas olha o alcoolista roubou a minha felicidade ele roubou anos da minha vida e aqui eu vou falar algo direto e eu falo isso com carinho com respeito também porque eu acredito que você é capaz de entender o que eu vou dizer você decidiu ficar com ele você decidiu ficar com essa pessoa e você ainda está decidindo ficar com essa pessoa é você que escolheu isso ninguém é capaz de roubar anos da sua vida ninguém é capaz de tornar você infeliz e isso é uma coisa que cabe a você cabe a você não deixe o seu coração na mão de outra pessoa ter uma vida melhor é responsabilidade sua e o que você precisa fazer ter a responsabilidade pelo que está no seu controle olha eu quero eu estou querendo hoje que essa pessoa pare de beber mesmo que ela não esteja querendo então o que eu vou fazer daí eu quero aprender e ajudar na prática quero aprender e ajudar na prática pode ter certeza que você vai precisar aprender a ajudar não vai ser do dia para a noite que você vai aprender você vai aprender aos poucos você vai aprendendo conforme você vai se dedicando a aprender e hoje você já está aprendendo aqui assistindo aqui já estou te ensinando algumas coisas a pessoa às vezes quer tudo de uma vez mas assim a gente vai aprendendo aos poucos só me diz uma coisa se você está assistindo essa live minha se é uma das primeiras vezes que você está assistindo para eu saber aqui coloca hashtag novato ou novata se você já me acompanha há mais tempo escreve aí nos comentários para mim hashtag veterano ou veterana para eu saber se você já me acompanha há mais tempo ou se você está começando a me acompanhar agora coloca aí nos comentários para eu saber então é o seguinte vamos ver coloca aí nos comentários para eu saber hashtag veterano ou hashtag novata vamos lá boa, novata sejam bem vindos quem está chegando aí os veteranos também e aí é o seguinte ah, você é capaz de criar o alcoolismo no outro olha, de certa forma sim de certa forma sim você pode contribuir o seu comportamento influencia o outro influencia o outro para o mal e para o bem você precisa aprender a entender o que é o mal e o que é o bem que daí fala assim ah, Vitor mas eu não aguento eu ajo dessa forma porque eu não aguento esse pensamento sem responsabilidade pelo próprio comportamento é da natureza do comportamento do alcoolista ah, eu também não aguento e vou beber então começa se responsabilizando pelo seu comportamento ah, Vitor mas eu não sei o que é melhor eu fazer estuda eu vou falar várias coisas aqui e outras lives também já estou falando aí fala assim ah, Vitor mas e se eu tiver que pensar nisso tudo Vitor se eu tiver que aprender a lidar com esse problema eu acho que não vai ser bom Vitor porque eu já tenho tantos problemas olha, eu já sou eu já convivo com o alcoolista minha vida já é muito sofrida se eu tiver ainda que aprender a lidar com isso eu não vou aguentar né? você já pensou isso? fala pra mim se você já pensou isso ah, eu não vou aguentar você precisa entender o seguinte o seu sofrimento também é resultado do que está acontecendo ao seu redor também é resultado do que está acontecendo ao seu redor e o que está acontecendo ao seu redor também é influenciado pelos seus comportamentos então se você quiser se sentir melhor ah, eu quero sofrer menos com o alcoolismo de quem eu amo aprende a lidar porque daí você vai aprender o que é como agir em cada momento pra você poder se sentir realmente fazendo algo efetivo e isso vai te dando tranquilidade porque você vai estar não só cuidando de si porque é cuidar de si você saber agir efetivamente pra um problema que está te causando sofrimento a você e a sua família na medida em que isso é interesse seu e se você tem você tem a liberdade de agir se você quer ajudar ou não você tem liberdade é uma decisão sua eu estou falando aqui só pra adultos eu não falo pra adolescentes e crianças eu falo pra adultos adultos têm liberdade de agir né? tem liberdade de agir agora se você tem liberdade você também tem responsabilidade vai ajudar? ajuda direito porque dói muito mais dói muito mais tentar ajudar sem saber como ajudar não é mesmo? então se hoje você consegue imaginar um futuro com o alcoolista ele estando sóbrio ou não você precisa então ser uma pessoa que se dedica a fazer o que é certo né? porque se você começar a agir de formas que só vão atrapalhar né? por mais que você não ah Vitor mas eu não sabia que eu estava atrapalhando não é desculpa o resultado vai ser o mesmo ah atrapalhei ok tá tudo bem não precisa se martirizar ah Vitor eu fiz tudo errado tá bom mas agora a gente precisa ter atenção e foco pra fazer o que funciona porque senão você vai sem querer se tornando uma pessoa tóxica pra si mesma vai começando a alimentar um ambiente de muita agressividade competição intolerância e mais sofrimento pra você mesmo você vai se afundando num buraco vamos ver uma pergunta que disseram que é boa aqui como fazer pra que a família entenda que eles influenciam bebendo junto e chamando o alcoolista para beber live é uma live passada eu falei sobre isso uma live passada só sobre como a família que atrapalha tá no meu youtube ou no meu facebook é uma live inteira só sobre como lidar com a família que atrapalha com a família que atrapalha agora é o seguinte Vitor eu sonho em ver minha família vivendo com harmonia eu sonho em viver eu sonho em ver a minha família vivendo com parceria eu sonho em ver a minha vida a minha família vivendo com companheirismo com saúde isso é um sonho lindo isso é um sonho lindo não é mesmo? e ele pode ser conquistado só que escuta bem o que eu estou dizendo é conquistado sem vitimismo o vitimismo te enfraquece os novatos vão ver que eu repito eu vou repetir muito isso o vitimismo te enfraquece quando você coloca foi o outro que roubou minha felicidade você está deixando nas mãos do outro aquilo que é mais importante para você que é o seu bem estar e não é nem verdade ninguém é capaz de roubar sua felicidade você é um ser adulto certo? então vou te falar agora o que a ciência mostra a ciência mostra o seguinte o alcoolismo é esse problema no sistema de recompensa cerebral ele é um misto de lobo da sobriedade lobo da sobriedade e lobo do alcoolismo os familiares não precisam se afastar eles podem sim ajudar daí o pessoal foi lá e fez pesquisas também tá? vamos então já pesquisar o amor exigente já pesquisar o desligamento emocional e com o desligamento emocional conseguiram um em cada dez alcoolistas buscando tratamento aí os cientistas foram lá e começaram a pesquisar vamos ensinar a família vou ensinar a família a fazer o que? a fazer tudo o que eu ensino aqui a se comunicar melhor a entender como incentivar comportamento sóbrio a entender como não incentivar o lobo do alcoolismo só alimentar o lobo da sobriedade e essas famílias que fizeram esse treinamento aprenderam é uma coisa que se aprende pesquisas há mais de 20 anos que já estão acontecendo sabe quantos alcoolistas resistentes entraram em tratamento? se engajaram de verdade em parar de beber? 7 a cada 10 7 a cada 10 de 1 foi pra 7 cientificamente validado pegar o estudo ali você pode ver você pode ver tem vários só que isso ainda não virou moda por alguma razão ainda ainda e qual que é a chave? a chave não é o desligamento emocional a chave aqui é a colaboração é a autoresponsabilidade é você fazer parte do processo de recuperação uma parte ativa não uma parte passiva é entrar de corpo e alma nesse negócio fazer direito não fazer pela metade não ficar aceitando você agir ficar aceitando fazer coisas que vão te atrapalhar ai Vitor mas eu não aguento poxa pensa bem o que é mais dolorido pra você? aprender a fazer o que é certo ou continuar vivendo como você tem vivido e o que é melhor pra você hoje? você tem que pensar nisso porque eu não estou dizendo o que você tem que fazer eu só estou te oferecendo a reflexão seguinte o que doeria mais pra você? o que que dói mais pra você? o que que você precisa hoje? você quer só se sentir melhor? independente do que acontecer com o alcoolista? se ele morrer morreu? se esse for o caso o que eu ensino aqui não é pra você não é pra você continua sendo bem-vinda mas não é pra você porque o que eu ensino aqui é muito mais do que isso eu acho isso pouco eu quero mais eu quero mais pra você e eu vou ensinar você pra conseguir mais que isso conseguir você ser feliz não se afetar tanto pelo comportamento mas muito mais pela solução desse problema por ver o alcoolista sendo outra pessoa ver o alcoolista se motivando pra parar de beber porque eu acho que isso dá um prazer muito maior isso dá uma alegria uma felicidade muito maior pra quem se importa com o alcoolista e é pra essas pessoas que eu falo pra ensinar a fazer isso olha só mas assim porque ah Vitor mas eu conheço um monte de gente que faz o desligamento emocional e ele funciona tem muita gente que para de beber e usar drogas quando o familiar começa a ir nesses grupos de ajuda mútua sabe por quê? porque esses grupos eles são melhores que nada porque eles ensinam uma parte da estratégia eles ensinam você a parar de alimentar o lobo do alcoolismo você passa a deixar o alcoolista quebrar um pouco a cara quebrar um pouco a cara ter algumas consequências negativas naturais isso é interessante é interessante só que a mesma coisa que você olhar só um pedaço do problema e começar a atuar nesse pedaço único que você está vendo é como se fosse uma cegueira parcial como se você ignorasse a outra parte do problema que é o lobo da sobriedade que é como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo e é isso que dá poder para essa abordagem mais científica porque o poder que você tem sobre o alcoolista é grande e muita gente que começa a fazer as coisas percebe resultados né percebe resultados reais no alcoolista não só em si mas essa semana até eu recebi uma mensagem que me deixou triste eu me senti triste ouvindo essa mensagem porque uma pessoa que disse o seguinte Vitor eu tenho um familiar alcoolista e olha depois que eu comecei a deixar o alcoolista de lado eu pude ver o sofrimento dele por ele se sentir fora da família isso realmente me entristece porque a família às vezes acaba confundindo algumas coisas acaba sentindo tanta raiva e vivendo através dessa raiva que passa a sentir um certo prazer em ver a dor do alcoolista e quando você começa a sentir o prazer em ver a dor de outro ser humano isso começa a ser nocivo pra você agora você não ajudar um alcoolista porque você decidiu não ajudar é uma decisão válida agora você sentir prazer em ver o sofrimento da pessoa por estar excluída existe algo muito errado acontecendo o sofrimento do alcoolista até pode ser um fator de motivação pra mudança pode ser mas isoladamente tende a afundar ele mais ainda no álcool porque acaba exigindo dele muito mais força pra conseguir sair do buraco que ele entrou ai Victor mas foi ele que entrou você acha mesmo que alguém ia decidir ah eu quero virar alcoolista por mais que ele até diga isso pra você porque o próprio alcoolista não percebe que o problema é no sistema de recompensa cerebral a maioria dos alcoolistas que eu vejo e vocês também devem ver conversando com eles talvez eles não saibam explicar pra você porque que ele bebe ele vai dizer que ele gosta de beber porque ele também não percebe que ele vai bebendo sem refletir muito sobre isso entende? porque ele também não adianta ele negociar só com o córtex argumentar o problema é no sistema de recompensa cerebral e isso que torna tudo mais confuso daí você só fazer punição só punição só deixar ele se ferrar é pouco daí algumas pessoas quando eu digo isso pensam o seguinte se você pensa isso cuidado quando eu falo assim olha não é só deixar o alcoolista sofrer consequências negativas precisa apoiar o lobo da sobriedade algumas pessoas pensam no extremo oposto que é facilitar o consumo de álcool do outro deixar a bebida rolar solta nunca ignorar a pessoa nunca deixar ter consequências negativas de novo a estratégia está no equilíbrio das coisas no equilíbrio das coisas essa confusão que as pessoas têm nessa compreensão é fruto de que? de não compreender essa estratégia de mudança de comportamento e está tudo certo não compreender ninguém nasce sabendo a gente precisa aprender aprender o que fazer está tudo certo o que vai precisar se você não sabe você precisa se dedicar a aprender mais só isso você precisa aprender também como alimentar não só deixar as consequências negativas mas também como alimentar o lobo da sobriedade isso é muito desafiador porque as vezes a pessoa alimenta o lobo da sobriedade o lobo do alcoolismo está ali o pote de ração dele está do lado você joga a carne para um o outro pega se você não souber como jogar essa carne e não é uma coisa tão simples assim que eu vou dar uma frase e vai resolver por isso que eu gravo tantos vídeos se não botava um vídeo só resolvia para que fazer tantos vídeos porque você precisa de mais informações e é muito fácil as pessoas entenderem isso para qualquer outro conhecimento ai Vitor eu quero aprender a falar inglês não vai ser uma frase só não vai ser uma aula só entende? entende? não quer dizer que você não vai conseguir que as vezes a pessoa desanima ah Vitor é difícil demais calma calma o que você precisa fazer então aprender como incentivar o lobo da sobriedade sem incentivar o lobo do alcoolismo né e ficar atenta ao seu impacto no comportamento do alcoolista qual lobo você está alimentando porque o tempo todo você está alimentando algum você querendo ou não você ignorando essa lei da natureza ou não você é regido pela gravidade mesmo se você não souber como é que ela funciona se você pular você vai cair não é mesmo? então você fica atenta o que eu faço o que eu estou alimentando no alcoolista né porque as vezes você acaba alimentando a coisa errada e nem percebe você precisa literalmente mapear o comportamento do alcoolista e o seu próprio mapear é conhecer falar assim cara o que será que está fazendo o que ele gasta de positivo em beber e o que poderia incomodar ele tem alguma coisa errada aqui ele quer beber ainda o que está de errado aqui você parar e ter essa postura reflexiva o que está de errado aqui onde é que eu entro nessa história em algum lugar você está entrando querendo ou não você só precisa descobrir qual lugar cada atitude que você tem olha isso que eu estou fazendo vou chamar ele para tomar um vinho será que isso e vou falar que eu vou controlar o vinho dele será que isso eu estou incentivando o que ou vai lá e você compra a bebida para ele beber em casa para ele não sair para não beber na rua né ah melhor beber em casa do que na rua Vitor qual lobo você está incentivando né qual lobo você está incentivando você pode proteger ele hoje mas daí você deixa uma margem muito maior amanhã para ele porque não vai dar para segurar ele em casa todo dia não é mesmo mas eu sei isso é fruto do medo você quer proteger o alcoolista de tudo que é ruim às vezes só que a melhor forma de mas isso é um pseudo cuidado isso não é um cuidado real é um cuidado falso o cuidado real exige você realmente compreender como ajudar realmente entender o que funciona mais o que funciona mesmo como é que você está entrando nesse jogo como é que você está entrando nessa dinâmica de incentivos e o que está no seu controle tem uma série de coisas que estão no seu controle que ninguém pode tirar de você você vai reagir assim porque está no seu controle e é você que age assim e está sob sua responsabilidade também a forma que você reage ou a forma que você deixa de reagir ao que ele faz né a forma que você reage ou deixa de reagir vamos dizer assim você está numa luta aqui não é uma luta mas vamos dizer que você está numa luta você não pode necessariamente saber controlar o que o seu oponente vai fazer se ele vai te dar um soco se ele vai te dar um chute mas você pode controlar se você vai esquivar você pode controlar se você vai mais pra lá mais pra cá e quanto mais técnica você aprender mais você consegue dominar as coisas a seu favor Victor você está dizendo que eu tenho que dominar o alcoolista que eu amo dominar no sentido de liderança no sentido de uma pessoa que ama a outra e que lidera uma mudança positiva pra sua própria vida inclusive é você liderar a vida a vida sua e dessa pessoa pro caminho que é mais interessante entende? isso é muito onelho ah Victor vai manipular o alcoolista não não é manipular você vai controlar como você reage como você deixa de reagir tendo em mente o lobo da sobriedade o lobo do alcoolismo e você vai também o que você está no seu controle? a forma que você se comunica com ele comunica com ele o jeito que você pede as coisas pra ele o jeito que você reclama alguma coisa ou outra o jeito que você conversa com ele sobre álcool tem várias lives que eu ensino tem lives só sobre comunicação várias porque isso aumenta muito a chance dessa pessoa te ouvir dependendo da forma que você fala com ela aumenta muito a chance dessa pessoa colaborar mais com você e eu acho bonita essa história porque é o seguinte pra você ajudar o alcoolista a vencer o alcoolismo fazer ele querer parar de beber isso te deixa inteligente pra outras áreas da vida você começa a ser uma pessoa que se comunica melhor com todo mundo isso é bom pra quem? é bom pra você é bom pra você certo pessoal tem mais alguma pergunta aí? vamos ver se tem mais alguma pergunta é conveniente que um alcoolista determinado a parar de beber assista seus vídeos vai ajudá-lo eu não sei eu não falo pra ele por que que ajudaria ele tem gente que assiste e diz que ajuda mas eu não indicaria essa como estratégia master ah coloca ele pra assistir os meus vídeos olha só que interessante não é que você disse isso você não disse isso mas existe um pensamento que atrapalha que é a seguinte ideia olha o alcoolista que eu amo tá tendo um problema ele não quer parar de beber ou ele não tá conseguindo parar de beber o primeiro raciocínio que a família às vezes tem é igual o raciocínio que a gente tem quando o filho tá com uma infecção de garganta ah o filho tá com uma infecção de garganta eu levo ele pro médico o médico cura ele e traz ele de volta eu terceirizo aquela solução pra uma outra pessoa ah mas o Vitor fala melhor do que eu discutivelmente discutivelmente você acha mesmo que é mais fácil o alcoolista que você ama ouvir um cara barbudo que parece novo demais pra estar falando desse assunto que ele nunca viu na vida você acha que ele vai me ouvir com mais propriedade do que vai ouvir a você que você tem um relacionamento com ele e não adianta que eu fazer uma série de vídeos para o alcoolista e você vai esfregando na cara dele esfregando na cara dele não é assim que vai dar certo não é assim que vai dar certo se ele quiser assistir de repente vamos ver mas o que eu ensino é pra você é pra você de fato pra você fazer a diferença ah que mais que mais que mais vai falar ai meu Deus o alcoolista é uma coisa terrível ai o alcoolista o problema é sempre o outro o problema é sempre o outro não é mesmo enquanto você não assumir responsabilidade pelos seus sentimentos pelos seus comportamentos e pelas suas atitudes é difícil a sua vida sair do buraco alguém tem que agir ninguém vai te salvar ninguém vai te salvar vou salvar você vai te salvar isso não existe isso é bobagem as pessoas podem te ajudar a entender o seu problema as pessoas podem dizer as formas mais rápidas eu trago aqui pra você uma digestão de anos de estudo e de experiência do que funcionou e eu trago aqui pra você muito do que não funcionou eu já te deixo eu já vou te alertando olha isso aqui eu já testei já testei muito e não deu certo e daí cabe a você fazer o que? aprender usar isso daí ganhar tempo ouvindo coisas assim certo? olha eu não vou mais poder nem sair de casa por conta do alcoolismo do outro não sei da onde que vocês tiram isso da onde que tira isso cada um que se salva você pode contribuir pro alcoolista você pode ser inclusive a heroína na vida do alcoolista você pode ser mas é uma atitude de protagonismo protagonismo é você ter uma atitude de liderança é assumir o seguinte olha isso aqui é um exército eu sou o general eu vou levar aqui ó eu vou ter a mentalidade eu vou levar as coisas porque daí se você fizer direito se você fizer direito o que vai acontecer? você vai ter um parceiro que vai colaborar com você que vai colaborar com você de verdade porque esse é o resultado daquilo que eu estou trazendo aqui pra você é ter alguém que vai colaborar com você que não vai você ficar fazendo a vida inteira ah eu vou sempre ter que estar amarrando ele em casa esse é um problema enorme não é isso é você trazer essa pessoa pra ela querer parar de beber você vai fazer muito menos força desse jeito muito menos força se você aprender a falar com o sistema de recompensas e a vida fica muito mais fácil porque hoje se você faz errado você faz o que? você incentiva o alcoolismo dele e você se pune a punição vai pra você própria e isso aí faz o que? você se desestimula você fica cansada você fica com raiva aí você começa a alimentar ideias e fantasias de vitimismo né? fantasias de vitimismo que é como a gente se coloca quando a gente está em desespero certo pessoal? então essa é a live essa foi a live de hoje a ideia central é a codependência eu acho que atrapalha mais do que ajuda eu acho que é um título vitimista que as pessoas se colocam e que é uma coisa que velha que é legal é interessante pra colocar no museu no museu tem sua utilidade tem mas eu acho que a gente precisa evoluir até porque as pesquisas científicas e a experiência de muita gente está mostrando que existem formas muito melhores de lidar com essa situação e aí? você que convive com o alcoolista já recebeu informações de qualidade baseadas em ciência sobre como lidar com o seu familiar? tem interesse em saber mais sobre esse assunto? me fala aí nos comentários se você gostou desse conteúdo se você está vendo ele aqui no facebook ou no youtube dá um joinha compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações se você não é inscrito no meu canal se inscreve aqui embaixo no meu canal ou curte minha página no facebook eu vou ficando por aqui e até a próxima tchau tchau